Bom, mais um vídeo aqui pro canal, eu quero começar a série do Spring de Kafka, onde eu vou tentar destrinchar e trazer alguns detalhes aí de configurações e tal, um pouco além do padrãozinho. Mas pra começo, então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer uma aplicaçãozinha produtora, outra consumidora, com a configuração básica, tá? Só pra iniciar. E pra isso, eu deixei aqui um Docker Compose pronto, tá? Ele tem as configurações default, tá? A única coisa que eu adicionei foi o Container Name aqui pra ZooKeeper e Kafka, certo? Que é os dois Container Name que precisa pra subir o Kafka, certo? Então, enquanto isso, eu vou subir aqui ele, ó, Docker Compose Up, beleza. Zeradinho, deixar ele subindo aqui. Enquanto ele sobe, eu vou mostrar pra vocês, eu deixei dois módulos aqui, duas aplicaçõezinhas Spring prontas, tá? E eu só vou mostrar pra vocês que eu deixei, na minha produtora, o .xml dela tem o quê? Toco Java 11, ok? O Starter Web, por que eu adicionei o Starter Web? Porque eu vou deixar o Endpoint, onde eu vou utilizar pra enviar, disparar o envio de mensagem, tá? Beleza? O Endpoint, então por isso que tem o Web, só por isso. O Kafka, né, do próprio Spring. O DevTools e o Lombok, só isso que eu preciso, tá? Beleza, e na consumidora, vou mostrar pra vocês aqui, que eu tenho a mesma coisa, porém eu não tenho o Web que eu não preciso, tá? Essa aqui vai ser só a que vai receber, então a consumidora não precisa do Web. Não que a produtora precise, mas no meu exemplo, como eu vou disparar a partir do Endpoint, precisa. Basicamente é isso, certo? Então, bora lá. Eu vou começar pela produtora. Então, eu vou explicar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, beleza? Subiu o Kafka certinho. E aqui eu vou começar pela produtora. Pela produtora eu vou começar, é... Parametrizando aqui, só o endereço do Kafka, tá? E pra parametrizar aqui o endereço do Kafka, é... Spring.kafka.bootstrapServers, tá? Então eu coloco no localhost, dois pontos, 29.092. Que é a porta que eu vou deixar liberada pro meu container. Beleza? É isso aqui, né? O que eu preciso configurar pra minha aplicação produtora, é... Pra ela funcionar, tá? Eu preciso basicamente configurar duas coisas. E pra configurar elas, eu vou abrir um pacote config aqui. E vou colocar aqui, ó. É... Producer Kafka config. Beleza. Vou anotar com configuration. Configuration. E aqui, eu já vou começar a fazer uma injeção de dependência, só pra mim pegar o que eu configurei lá no... No meu Kafka Properties. É... Então eu vou botar aqui, ó. Kafka Properties. Properties. Kafka Properties. Tá? Só pra mim pegar essa configuração aqui do servidor. Certo? Então, como eu falei, eu só preciso de duas... Basicamente, duas coisas, tá? A minha Factory, que vai ter algumas configurações referentes à serialização do meu envio de mensagens, tá? E, claro, o endereço que eu vou pegar aqui, o endereço do broker do Kafka, que é a minha máquina mesmo. E um template, tá? Então vamos começar pelas configurações da Factory. Que é... Vou fazer uma bin aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Public. Producer. Factory. E, inicialmente, eu vou começar aqui com um string mesmo. E string. Certo? E aqui eu vou chamar de Producer Factory. Beleza. Aqui eu vou abrir um HashMap de configurações, né? Que é as que eu vou passar. São apenas três. Vou botar aqui. Spring. E object. Quais são as três que eu tenho que passar aqui? Eu vou colocar o meu boots... O... O endereço do meu broker do Kafka, então. Aqui, ó. Boots. Opa, peraí. Producer. Config. Ponto. Bootstrap Server. Configs. Pode ser mais de um, né? Aqui, no caso, eu só estou utilizando da minha máquina menos. Então, eu vou utilizar só um. Que é o meu localhost. Aqui eu posso... Se eu não me engano, se eu colocar vírgula aqui e colocar outros endereços, eles conectam nesses outros brokers. Certo? Aqui, config. A segunda configuração que eu vou colocar é como vai ser feita a serilização das minhas cases. Inicialmente, tá? Eu vou deixar as serilizações com... Com... Com o string mesmo, tá? Depois, pretendo mostrar exemplos e tal com outras serilizações. Beleza. String Serializer. Vamos ver se eu importei do... O princípio está do pacote certo. Só deixa eu conferir aqui. Spring Serializer. Common Serialization. É esse mesmo. Tá? E a terceira e última configuração básica que precisa é, além da como a chave de envio vai ser serilizada, também como o valor é serilizado, tá? Então, aqui eu também vou botar como um string. E pronto. Vou dar um return new. Default Kafka Producer Factory. Passando as minhas configs. Primeira configuração do produtor tá aqui, que é a configuração do Producer Factor. E a segunda, que eu falei, é do template. Tá? Então, é public Kafka. Template. Inicialmente vai ser um template só que eu vou usar, então é string string, né? Aqui a chave é string e a mensagem é string. E aqui é só um Kafka template. Beleza. Return new Kafka template só passando a minha Factory. Pronto. Basicamente, eu só preciso configurar isso na minha aplicação produtora, tá? Nada mais que isso. Só que, o que acontece? Como aqui eu recém subi um container, tá? Eu não tenho nenhum tópico nele. Eu recém subi um container do Kafka, eu não tenho nenhum tópico nele. E é possível, via aplicação, configurar novos tópicos. Eu fui pesquisar e, por default, o Kafka, ele cria tópicos caso alguém tente começar a consumir desses tópicos de um tópico que não existe nele. Ele faz o auto-create do tópico. Mas não é uma boa prática. O bom é que o responsável aí, o DevOps, sei lá, a equipe de infra, já deixe o container, o cluster que tem, o Kafka, com o Kafka já configurado com os tópicos que as aplicações vão utilizar, tá? Mas, caso não tenha, tu pode criar eles via aplicação ou deixar que ele auto-crie, tá? Que a configuração padrão dele, ele auto-cria. Mas não é uma boa prática. Porque daí, tipo, ele cria com algumas configurações padrões do tópico e talvez tu não queira. Tu queira definir quantas partições e tal ele vai ter. Então, pra isso, pra mim não deixar pro Kafka criar, eu vou definir mais duas bins aqui, tá? Uma vai ser habilitar a minha aplicação pra poder criar uma nova bin lá, que é a bin do Kafka Admin. E a segunda bin é criando novos tópicos, tá? Então, aqui, ó. O bin, public, tá? Aqui vai ter o Kafka Admin, que é a bin que eu preciso pra poder criar. Eu vou só fazer um bar configs aqui. Igual a new hash map. Mesma coisa que eu decimo, é o hash map string object. E aqui eu só vou colocar uma configuração. Config, sput, que é o... O... O servidor do Kafka, né? O endereço. Então, vou utilizar aqui, ó. O mesmo meu Kafka Properties pra pegar. Tá? Turn new Kafka Admin Configs. Beleza. Essa é a primeira. Pra poder criar bin a partir... Criar tópicos a partir da minha aplicação produtora. E a segunda é o próprio new topic, tá? Então, bin public new topic. Eu vou chamar de topic1, tá? Meu método. Aqui vai ter um return new topic. Qual que é o nome do meu novo topic? Vai ser topic1. Com 10 partições. E aqui eu vou passar um shortValue1. Se eu não me engano, esse aqui é o... Deixa eu lembrar. É. O replicationFactor. Beleza. Opa, ponto e virgo. Tá? Essa aqui é a configuração padrão. De uma aplicação produtora. E essa aqui é caso tu queira utilizar a tua própria aplicação pra criar um novo tópico. Não é aconselhável, tá? Mas se tu precisar, tá aqui. Eu testei. Sem criar por aqui. O Kafka realmente ele recria, tá? Recria não, desculpa. Ele cria um novo tópico caso tu envie mensagem pra aquele novo tópico. Ou comece a consumir aquele novo tópico. Só que ele não passa partição. Ele usa umas configurações de default. Funciona. E ele aparece algumas mensagens de erros aqui. De erros não. De aviso. No log da aplicação consumidora. Dizendo que não tem e tal. E que ele cria e tal. Onde que ele se associou. Qual o nome do grupo que ele criou. As coisas assim. Certo? Então, nossa aplicação produtora, ela tá configurada. Vai criar um novo tópico. E agora eu só preciso fazer um endpoint aqui. Que eu vou utilizar ele pra fazer os disparos das mensagens pro broker, tá? Então aqui eu vou botar aqui um pacote controller mesmo. Eu vou chamar aqui de test controller. Aqui eu vou botar um rest controller. Beleza. E aqui eu vou fazer um auto-wired do meu Kafka template. Kafka template. Se não me engano tem que botar string, string aqui. Template. Botar Kafka template, né? Botar um nome bonitinho. Certo? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Não. É só fazer o envio do tópico. Beleza. É isso mesmo. Tá? Então aqui, ó. Como eu disse que era necessário duas coisas. A factory e o template. Por quê? Porque o template é o utilizado pra fazer o envio da mensagem. Então aqui eu vou fazer só um endpointzinho. Public response. Entity. Botar... Não sei o que que é. Eu ainda vou retornar. Vou fazer um send aqui. Vou pegar o Kafka template. Botar send. Topic1. Que é o nome do tópico que a gente criou lá. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer... Envio... D. Dois pontos. Botar um local date. Time now. Certo? Vou ordenar aqui. Vou fazer um return. Response. Entity. Ok. Ponto build. É isso aí. Então só um endpoint pra disparar, tá? E aqui eu vou chamar esse meu endpoint. Vou fazer um get mapping mesmo. E aqui eu vou chamar ele... Opa. Vou chamar ele de send. É isso aí. Só pra me fazer um local host 8080. E o send. Beleza. Aplicação produtora funcionando. Vou subir ela, tá? Só pra ver se não vai dar nenhum... Problems. Vou limpar o buffer aqui do terminal que é a do Kafka. Aqui eu botei pra rodar. Esperar ele rodar. Enquanto ele roda, eu vou abrindo aqui o pacote... O projetinho do consumer. Da aplicação que vai se consumir. E eu vou configurar aqui no application properties já outra porta, tá? Porque... Tô na mesma máquina aqui, né? Então eu vou botar... Como o default é 8080, eu vou botar 8081 pra ela. Eu vou botar... Qual que é o servidor do Kafka já aqui. Né? Deixa eu lembrar. Mas é local host... É 29092. Beleza. Local host... 29092. Ó... Antes de continuar ali a consumidora, vocês podem ver que a minha aplicação produtora já subiu. Aqui ela printa algumas informações do admin client config, ó. São algumas informações default, tá? É... Beleza. Conectou. Show de bola. Vamos fazer um clear-out aqui. Ok. E agora é só. Vamos terminar de implementar a aplicação consumidora. O que que precisa pra a aplicação consumidora funcionar? Ah... Duas coisas também, tá? Que ao invés de ser a producer factory, vai ser a consumer factory. Também vai dizer de qual broker que ela vai consumir. E qual as formas de serilização... De serilização, desculpa. Da mensagem e da key da mensagem. É... E um listener. Um listener que na verdade ele é um container que tem todos os listeners. E a partir dos próximos vídeos eu vou dar algumas explicações maiores de algumas configurações. Algumas mudanças que dá pra ter, tá? Bora codificar essas duas configurações. Então aqui eu vou botar um pacote. Packaging. Config. E aqui eu vou chamar uma classe dentro dela de... Consumer Kafka. Config. Eu dei de producer aqui. Producer. É. Aqui vai ser consumer. Não sou muito bom de nomes. Além da arroba configuration. Que nem no producer aqui. Pra minha aplicação consumidora se conectar. Eu também tenho que botar aqui o arroba enable Kafka. Tá? Então o arroba enable Kafka só fica na aplicação consumidora. Certo? Na produtora não precisa. Show? Aqui de novo eu vou fazer a injeção de dependência aqui do... Kafka Properties. Né? Kafka Properties. Beleza? E vou iniciar a configuração da primeira bin. Que é... O Consumer Factory. Então é public. É... Consumer Factory. Passando. String. String. Aqui eu vou chamar a sua de Consumer Factory. Fazer um... Config. Key. New. Hash. Map. Recebendo. Opa. String. E object. Beleza? De novo as mesmas... Basicamente as mesmas configurações que eu tenho no meu producer. Tá? Então eu vou dar um CTRL C. CTRL V. Só que ao invés de usar producer config aqui. Eu vou usar Consumer. Config. Tá? Só isso que vai mudar. Tá? Aqui. Aqui. O nome é basicamente os mesmos. A princípio é pra ser os mesmos. Eu importei a classe certa. Importei a classe certa. Vamos ver o que ele não tá achando aqui. Aí é Deserializer, né Igor? Beleza? Aqui Deserializer. Aqui Deserializer. Né? Quem recebe a mensagem tem que deserializar, né? Senão fica difícil. E aqui vai ser um Return. New. Default Kafka Consumer Factory. Passando as configs. E a segunda BIM de configuração. Aqui. Public. Concorrent. Kafka Listener Container Factor. Essa aqui. Tá? Também vai ser String. String. Kafka Listener Container Factor. Certo? Vai ser Var Factory. Igual a New Concorrent. Aqui vai ser String. String. Factory. Set Consumer. Factory. Que vai ser o meu método aqui de cima, né? E aqui eu retorno minha Factory. Beleza. Tá? Aqui tá a configuração básica. Pra mim tem uma aplicação consumidora. Consumer Factory. E o Container dos Listeners, tá? Que eu preciso configurar. Eu vou fazer alguns vídeos falando um pouco mais. Algumas outras configurações que dá pra fazer desse Container e tal. Dá pra setar concorrência. Aumentar a concorrência nele. Que aumentar as threads e tal. Então, é bem interessante. Ele é basicamente quem gerencia os Listeners, tá? Então, dá pra fazer algumas coisinhas nele. E aqui, além da configuração. Que aqui tá apta já a começar a ter Listeners. Eu preciso criar um Listener, né? Então, aqui ó. Vou criar um novo pacote. Listener. Opa. É com N, dois Ns. Não lembro agora. Meu Deus. Deu um apagão. Acho que é com dois Ns. Mas, se tiver errado. E que eu vou botar aqui ó. Teste. Listener. Beleza. O meu Listener aqui. Eu vou fazer ele. Anotar com o arroba component. Pro Spring conhecer, tá? Vou anotar com o sl4j. Só pra ter um log ali do on-box. Aqui eu vou criar um método. Public. Sem retorno. Void. Vou dar o nome de Listener. E ele vai receber uma mensagem. Que eu vou dizer que é message, tá? O que que eu vou logar? Eu vou logar. Atual thread. Depois vocês vão entender o porquê. Eu vou colocar isso. Né? Eu vou fazer isso aqui ó. É. Trade. Current. Trade. E eu vou logar também o que eu recebi de mensagem. Então aqui eu vou botar. Received. Opa. Não precisa ter pagado. Beleza. O que falta pro nosso Listener funcionar? Só. Uma notaçãozinha aqui em cima. Que é. Kafka. Listener. O que que eu vou ouvir? Eu vou ouvir. Opa. Nesse. Método aqui. Eu só vou ouvir. Um tópico. Então. Não vai ser uma lista. Então eu vou passar aqui ó. O topic. Um. Que é o mesmo nome do tópico que eu criei lá na minha produtora. Né? Topic. Um. E eu vou dizer que vai ter um group. Aí. Jim. Opa. Go. Group. Um. Depois eu vou bater um pouco mais nesses atributos que dá pra passar aqui. Nesses argumentos, tá? Que dá pra passar no Capcom Listener. A princípio vai ser só isso aqui. Certo? Então. Pronto. A aplicação produtor tá funcionando. A aplicação consumidora já tá pronta pra começar a consumir o tópico 1. Então. Vamos rodar. Quando eu disse que apareciam algumas mensagens feias no log. Alguns avisos na verdade. É. É. Quando eu tento levantar a aplicação consumidora pra um tópico que não existe ainda. Ele fala ali. É. Não. Não achou e tal. E ele cria. Tá? Aqui no caso como a gente já criou na aplicação produtora. Não é pra ele aparecer mensagem informando nada. O que que eu fiz. Dei errado. Acho que eu passei alguma informação aqui na descerialização do consumidor. Ah, claro. Tô passando serializer aqui. Tem que ser descerializer, né? Senão vai ficar difícil. E ó. Ctrl C, Ctrl V. Ferrando. Só vou subir de novo a aplicação consumidora. Pronto. Pronto. Exemplos. Falar. Ele descobriu o ID do cluster. Viu que é o local host. Que ele tem que conectar. Beleza. E aqui, ó. Ele se juntou ao grupo. Aí. Gerou algumas informações aqui. Automáticas. E ele identificou que o tópico ele tem 10 partições, ó. E as partições elas começam a partir do 0, tá? Que nem o array normal. Vai do 0 ao 9. Então são 10 partições. Que foi o que a gente configurou aqui no tópico. No new topic. Tá? 10 partições. Então. A nossa aplicação consumidora. Como ela é a única que tá conectada no broker. Ela foi lá e se ligou a todos os tópicos. Todos os tópicos não. Desculpa. A todas as partições do tópico, tá? Ó. Daí ele tenta. Ela tava tentando encontrar o offset de cada uma das partições. Ele tenta duas vezes aqui, ó. De 0 a 9 uma vez. De 0 a 9 outra vez. Tá? E aqui. Ele mostra a mensagem aqui no finalzinho, ó. Assinadas as partições. Assinada, é. Meio que um. Vamos traduzir assim. Em todas as partições do tópico 1, tá? Então é o nome do tópico. E fim. O número da partição. Certo? Então eu vou limpar o. Aqui o. A produtora já tava limpa. A consumidora tá limpa. E agora. Um teste final pra esse vídeo. Porque ele já tá longuinho. Eu vou fazer aqui, ó. Local host. Opa. Local host. 8080. Barra. Send. Que é o endpoint que a gente deixou pra chamar. Pronto. Já retornou. Olha aqui, ó. A minha produtora. Ele printou algumas informações aqui. No broker. Mas o que importa é a consumidora que recebeu a mensagem. E printou o que foi enviado. Tá? Então vamos olhar lá. Esse aqui é o listener. E vamos olhar quem produziu a mensagem. Que tá no meu teste controller. Eu enviei envio de. Local date time. Now. E aqui recebeu. O envio de. Que foi a data. De envio. Tá? Então esse aqui é o primeiro exemplo. É. Bem simples. Do consumo. Da aplicação consumidora e produtora. Pretendo trazer. É. Mais vídeos. Tá? Sobre o assunto. Batei em algumas configurações. Algumas coisas que dá pra fazer. Desculpa que ele ficou longo. Eu espero que você tenha curtido. Espero que. Tenha ficado. Explicado o básicozinho. Bem explicado o básico. Então. Eu espero vocês pros próximos vídeos. A sequência da série. Deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal. Que me ajuda. E era isso. Valeu.